Música Perto de completar um ano do primeiro caso de coronavírus, o Rio Grande do Sul vive o pior momento da pandemia. O ritmo de crescimento do número de internados por Covid-19 no estado mostra que devemos, mais do que nunca, ter responsabilidade. Adotar todos os cuidados e protocolos com rigor. O vírus está com potencial de contágio mais elevado e vem atingindo pessoas fora dos grupos de risco. E tudo isso está levando ao esgotamento da capacidade da nossa rede hospitalar e a cada dia mais e mais pessoas buscam atendimento e ajuda. Pois é essa dura e grave realidade o tema deste episódio do Diálogo RS Podcast. E o meu convidado é o governador do estado, Eduardo Leite. Música A partir do sábado 27 de fevereiro até 7 de março, todo o Rio Grande do Sul entra em bandeira preta. E o sistema de cogestão, onde os municípios dividem responsabilidade com o estado, fica suspenso. Governador Eduardo Leite, o que levou o senhor a tomar essa decisão? O mais forte crescimento de internações desde o início da pandemia. Nós tivemos duas ondas anteriores, podemos assim chamar, dois ciclos, queiram chamar como for. No início do inverno e em novembro, onde começaram a aumentar as internações. A velocidade que se tem agora, nas duas aquelas, tinham sido mais ou menos a mesma velocidade, o aumento de internações. A velocidade agora é três vezes maior. Num curto espaço de tempo, nós saímos de 76% de ocupação de leitos de UTI no início de fevereiro, para mais de 93% de ocupação. E nós nos esforçamos muito para aumentar os nossos leitos de UTI, mas eles têm um limite de capacidade de expansão. Então nós estamos vendo a mais expressiva velocidade de aumento das internações, mais do que isso, um aumento na letalidade, porque as pessoas acham que UTI... A gente ficou falando aumentar UTI, aumentar UTI, como se UTI fosse cura. Não tem cura para o Covid, não tem tratamento estabelecido para o Covid. Aquela história toda de tratamento precoce, disso, daquilo, nada tem comprovação científica. É importante a gente falar isso tantas vezes, quantas forem necessárias. E nem a UTI é a cura. A UTI diminui a chance de morrer. Mas nós estamos observando de 60% a 70% das pessoas que vão para a UTI com Covid morrem. Então se aumenta expressivamente a internação. E se aumenta a letalidade, nós estamos diante de algo muito grave. E aí nós precisamos pedir para a população resgatar aquele mesmo espírito lá do início da pandemia. Quando aplaudíamos os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde, das sacadas, das janelas, das casas, porque ficávamos em casa agora mais do que nunca. Se a gente não consegue parar o vírus e não conseguimos parar o vírus ainda porque não tem cura. Tem vacina, mas a vacinação ainda não anda na velocidade que a gente gostaria. A gente precisa parar as pessoas que carregam o vírus. E o problema é que a gente não sabe quem são as pessoas porque as pessoas até saberem que estão contaminadas, muitas eventualmente assintomáticas ou com sintomas leves, estão aí disseminando o vírus. Então a gente vai ter que parar as pessoas com o vírus. E para fazer isso a gente precisa parar as atividades para que as pessoas parem de circular, reduza o máximo a circulação e a gente possa derrubar essa taxa de contágio que se acelerou muito no Rio Grande do Sul. O governo do estado investiu, na verdade, mais que dobrou o número de leitos, mas isso também tem um limite, não é, governador? Não quer dizer que não tenha que aumentar, a gente continua aumentando, continuamos aumentando tanto quanto podemos as estruturas das UTIs. Mas é como eu disse, ir para um leito de UTI significa que a pessoa tem de 30% a 40% de chance de sobreviver. Então não é o leito de UTI que resolve, é fazer com que nem precise do leito de UTI. E para não precisar do leito de UTI, tem que não contrair o vírus. E nem equipe qualificada que possa atender. Não tem volume de pessoa suficiente para tudo que se demandaria de estrutura hospitalar para atender uma infinidade de pessoas chegando com gravidade, com comprometimento da sua saúde, especialmente dos seus pulmões, mas não apenas. O coronavírus é muito conhecido pelo efeito que tem na respiração, no pulmão, mas não é só este efeito. É muito sério, é grave, gravíssimo. Cada um, tenho certeza, conhece alguém que já teve o coronavírus e que foi ou para a hospitalização se agravando, passando difíceis momentos, ou pior ainda, conhece alguém que perdeu a vida para o Covid. Então, cada vez chega mais perto e ele não escolhe quem ele vai atingir. Pode ser quem está nos escutando logo mais, pode ser um familiar seu, pode ser um amigo. E pior do que isso, o seu familiar, o seu pai, a sua mãe, ou alguém querido à sua volta, pode ter um infarto e chegar num hospital que não tem estrutura para atender o infarto. Pode se acidentar no trânsito e não ter como socorrê-lo, porque os hospitais estão abarrotados de gente. Então, a gente precisa, ao máximo, o comprometimento de todos, mais do que nunca. Governador, tem aí uma série de dúvidas, inclusive fonte de fake news, e eu acho que essa é a melhor forma da gente esclarecer a população. Por exemplo, a primeira pergunta é que por que não houve medidas mais restritivas já no Carnaval? As medidas restritivas, elas acontecem na proporção do que o momento apresenta. E a gente tenta, nesse dedo no pulso, como eu disse, antecipar o que vai acontecer, mas ao longo do comportamento do vírus, nesse quase um ano, dia 10 de março foi, no ano passado, quando nós tivemos o primeiro caso de coronavírus, então estamos chegando a quase um ano de casos registrados no Estado, a gente vai acompanhando a dinâmica do vírus. O movimento de aumento de internações, de fato, começou alguns dias ali ao redor do Carnaval. Se, ao sinal do primeiro movimento de internações maior, nós tivéssemos determinado o que nós estamos determinando agora, dificilmente nós teríamos a adesão de prefeitos, da sociedade, das lideranças. Agora que os hospitais estão superlotados, superdemandados, agora que é inequívoco o problema, mesmo assim tem gente contestando, criticando, dizendo que não é para fechar, que tem que manter aberto, mesmo agora tem, lá mais ainda haveria. Então a autoridade de um governador não é simplesmente porque ele foi eleito, a legitimidade do governante, ela vem da eleição e de uma legitimação que se busca dia a dia nos nossos atos, nas nossas atitudes. Nós temos um limite do nosso poder, se não vai encontrar respaldo em prefeitos que precisam fiscalizar, nas lideranças empresariais que precisam compreender e se associar para não confrontar isso, esse poder, na verdade, não existe. Nós estamos monitorando, acompanhando, emitindo os alertas, o mapa do distanciamento controlado já aponta há algumas semanas esse agravamento do quadro que já tem servido para alertar. E agora chegou o momento que nós precisamos do engajamento de todos, porque está aos olhos de todos. O momento é crítico e os hospitais atestam isso, a gente precisa, mais do que nunca, da população gaúcha. Muitos questionam a vinda dos pacientes de Manaus também, né, governador? Isso influenciou no quadro atual que a gente vive? O Ministério da Saúde, acompanhando o que acontecia em Manaus e em Roraima, demandou aos estados brasileiros que recebessem pacientes e demandou especialmente aqueles que têm hospitais federais, como é o caso do Rio Grande do Sul. E sob essa demanda, a alternativa era ou recebemos ou deixamos irmãos brasileiros morrerem nos seus estados. Vieram 50 pacientes, sob rigoroso controle e todo cuidado para evitar contágios. E está comprovado hoje que a nova cepa, se é, eventualmente, aquela que circula entre nós, a causadora desse incremento, essa nova cepa já foi identificada no Rio Grande do Sul antes da vinda dos pacientes. Então, receber os pacientes de outro lugar, de outra região do Brasil, é, antes de tudo, um dever de humanidade, de solidariedade. Pensar ao contrário seria como imaginar que uma região do estado, então, se recusasse a receber pacientes de outra região do estado, que está se vendo esgotada na sua capacidade de internações. Nós somos uma só nação, um mesmo país, um mesmo sistema único de saúde. E a gente deve enfrentar essa situação juntos. Então, nós recebemos com todos os controles. E agora, é curioso, aqueles que fazem a crítica e o ataque a recebermos os pacientes de fora como se fosse o causador disso, curiosamente, são os que negam a importância do distanciamento social, mas queriam manter os pacientes de outros estados à distância. Então, que lógica é essa que quer os pacientes de fora à distância, mas aqui não quer distanciamento entre nós, porque quer a economia funcionando. Eu também quero a economia funcionando, mas eu quero as pessoas vivas. Eu quero a saúde da nossa população antes de mais qualquer coisa. E, por isso, é importante que a gente pare de se confrontar, de entrar em conflito. Não é momento de a gente dividir a população. É momento de a gente pensar no que é absolutamente prioritário, que é salvar vidas. Também recorrente aí nas redes sociais, o governador, é por que o Rio Grande do Sul não tem hospital de campanha? Talvez, no início da pandemia, talvez até alguns governos tenham investido tanto em hospitais de campanha, como se fosse uma solução, que as pessoas assimilem isso e saiam reproduzindo isso. Hospital de campanha, hospital de campanha, sem nem saber exatamente do que estão falando. Hospital de campanha, basicamente, significa uma área estruturada, não que seja de forma improvisada, mas é temporária, onde você coloca uma estrutura para receber pacientes, mas com situação de menor gravidade. Porque o cuidado intensivo, os hospitais de campanha, não têm estrutura de UTIs. E o estado do Rio Grande do Sul tem boa estrutura nos hospitais, ainda disponível, de leitos clínicos, leitos que não são de UTI. Nesse momento, nós temos cerca de 40% de ocupação dos nossos leitos clínicos. O problema está nos leitos de UTI. E os hospitais de campanha não são dedicados para terapia intensiva de pacientes. Então, o hospital de campanha não resolve e não se trata apenas de vamos abrir um hospital, vai abrir um hospital de campanha e vida que segue. Não, não há uma capacidade infinita, como eu disse, nem de profissionais de saúde, mesmo para os hospitais de campanha, para atendimento da população. E tem mais essa aqui, governador. O que foi feito com a verba federal? O governador usou essa verba para pagar salários dos servidores? Quem está nos escutando tem um smartphone na mão. Eu peço que vá agora. Agora, não deixa para depois. Para parar de cair em fake news e ouvir bobagem por aí. Acessa www.coronavirus.rs.gov.br barra transparência. Pode ir lá. E vai ver absolutamente tudo para onde foi o dinheiro que veio do governo federal. Todos os gastos feitos pelo governo do estado, indo para hospitais, para compra de equipamentos, respiradores, para testes de RT-PCR, testes rápidos. Está tudo lá, bem explicadinho, para os olhos de todos os cidadãos. E o Rio Grande do Sul está no topo do ranking da transparência, atestado por organizações que acompanham a transparência dos estados. O Rio Grande do Sul nas primeiras posições. Porque a gente sabe que é importante prestar contas disso. Todo o dinheiro que veio do governo federal para a Covid foi para a Covid. Agora é importante destacar que o Congresso Nacional, quando observou que a economia seria impactada e que, consequentemente, a arrecadação dos governos estaduais e municipais cairia fortemente, isso prejudicaria a prestação de serviços. Porque o dinheiro do governo não é o dinheiro do governador para o governador. É o dinheiro que sustenta a segurança pública nas ruas. É o dinheiro que sustenta os professores, que podem não estar em sala de aula, mas dão aulas remotamente, que precisam estar sendo remunerados. É o dinheiro que sustenta o combustível das viaturas que circulam. É o dinheiro que conserta as estradas para a mínima condição de circulação da nossa produção. Então, parte do recurso que veio federal foi para simplesmente repor a perda de arrecadação do Estado. Nossa arrecadação caiu mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais de ICMS no ano passado por conta do impacto na economia. E se não tivesse havido esse apoio federal, que foi liderado pelo Congresso Nacional, a discussão foi no Congresso Nacional, coisas distintas, para que houvesse socorro, aí nós teríamos problemas de prestação de serviços básicos, essenciais para a população. E até mesmo a remuneração dos próprios hospitais, porque parte substancial da transferência que fazemos aos hospitais é de recursos do Estado, recursos da arrecadação do Estado, que estavam despencando no ano passado. Então, ajudou a sustentar, inclusive, a própria saúde, entre outros serviços. Então, essa é a verdade. Mas quem quer entender melhor? www.coronavirus.rs.gov.br Muito bem. Governador, saindo desse terreno pantanoso das fake news, e falando das aulas presenciais, elas estão mantidas no ensino infantil e no primeiro e segundo ano do fundamental. Por que as crianças voltam em bandeira preta, governador? Qual é a avaliação do governo sobre isso? A educação tem que cumprir uma série de protocolos. Turmas reduzidas, fazendo respeitar o distanciamento dentro das salas de aula, um reforço na estrutura de pessoal para higienizar constantemente as salas de aula. Nós fizemos toda a estruturação das escolas para que elas pudessem e possam ter a garantia de segurança. Nesse momento crítico da bandeira preta, suspendem-se as aulas presenciais, a não ser das crianças da educação infantil e das que estão sendo alfabetizadas no primeiro e no segundo ano. Por quê? Porque essas crianças dificilmente conseguem ter o ensino pelo meio remoto, pela característica da alfabetização e da educação infantil. É um cuidado com essas crianças, não apenas para o desenvolvimento da sua capacidade cognitiva, mas um cuidado também com o seu desenvolvimento emocional, que é também um aspecto de saúde importante. Para as crianças, se determinados estímulos não forem feitos nessa idade, nessa faixa etária, se perde a oportunidade, a janela de oportunidade no desenvolvimento dessa criança de estimulá-la corretamente e deixam-se marcas ali para uma vida toda. Então, para reduzir a possibilidade dessas marcas que ficarão, é que nós mantemos, então, a possibilidade do ensino presencial, que é importante lembrar, não é simplesmente o ensino presencial como sempre conhecemos. Turmas reduzidas, distanciamento, uma série de cuidados nessa faixa etária também. Como é que está a situação da compra das vacinas, governador, atualizando? A compra das vacinas, ela se apresenta como uma alternativa diante de contradições que foram apresentadas no plano federal, né? Que ora há críticas à vacina e, de outro lado, o Ministério compra as vacinas, mas os cronogramas, às vezes, não funcionam, enfim. Então, isso gerou uma angústia, ansiedade para a população como um todo e os governadores, com a responsabilidade que temos, nos mobilizamos para, se for o caso, então, fazer aquisição direta. A Assembleia Legislativa autorizou que nós façamos a alteração orçamentária necessária para termos as condições de fazer a compra. Nós estamos fazendo reuniões com uma série de laboratórios buscando acessar essas vacinas. Não é algo simples, porque esses laboratórios priorizam a negociação com o governo federal e eles estão em processo, também, de diálogo com o governo federal. Mas o importante é que nós estamos colocando o Rio Grande do Sul nesta fila, vamos dizer assim, né? Para que tão logo haja a possibilidade de uma vacina ser vendida diretamente a estados, o Rio Grande do Sul está fazendo a compra dessas vacinas. Então, nós estamos buscando todos os caminhos possíveis, diretamente em Rio Grande do Sul e também, de forma consorciada com outros estados, buscando os caminhos possíveis para que acessemos vacinas que cheguem mais rapidamente e também cobrando do governo federal, do Ministério da Saúde, a disponibilidade mais rápida possível na expansão do programa de imunizações e que a gente tenha a expectativa que aconteça mais fortemente agora no mês de março. Rapidamente, uma mensagem final, governador, para a população gaúcha. Minha mensagem é de unidade, de união. A gente precisa estar juntos. Eu sei que tem gente irritada, que tem gente impaciente. Eu sei que isso toca na vida de muitas pessoas de uma maneira dura, difícil, para afetar economicamente, não apenas empresas, negócios, mas a vida de milhares ou milhões de famílias gaúchas. Mas mais duro é nós assistirmos o que está acontecendo e não fazermos nada. Alguns poucos da nossa sociedade, os profissionais de saúde, estão lá na ponta, fazendo tanto pela gente. O que nós pedimos é que tantos que somos possam fazer um pouco, que é reduzir as nossas movimentações, a nossa circulação, não aglomerarmos. Poucos estão fazendo tanto por nós, lá na frente. Sejamos tantos fazendo um pouco, o mínimo que temos que fazer, que é, nesse momento crítico, reduzir a nossa circulação, reduzir a circulação, assim, do vírus, para que possamos reduzir essa taxa de internações, a taxa de letalidade e, podem ter certeza, estaremos salvando vidas. Governador, bom trabalho. Muito obrigada por nos atender e um grande abraço. Um abraço para todo mundo, um abraço à distância. Mas o nosso abraço e o nosso carinho. Lembrando que o Diálogo RS está disponível no YouTube do Governo do Estado. e nas plataformas da Rádio Web e Spotify. Um grande abraço a todos.